E a moçada foi pra folia, mas alguns ficaram treinando pesado pra voltar a jogar, viu Bruno Prada? É, um que não joga há muito tempo, né? O pessoal fala que o cara gosta de farra, que o cara não treina, mas tá treinando forte. E o pessoal na internet gosta, né? É um baita personagem, é o Adriano Imperador. A gente tem as imagens do Adriano, o Adriano treinando forte no Carnaval. O Adriano, assim, quando você olha, ele parece que tá em forma, né? Mas uma coisa, o Vampeta que foi atleta até pode falar, depois uma coisa é olhar assim, outra coisa é o cara tá muito tempo parado, né? Tá jogando e todo mundo sabe que o problema do Adriano mesmo é o tendão, né? Ele tem um problema muito sério no tendão de Aquiles, eu acho meio complicado. É, ele não joga há uns dois ou três anos, né? É difícil voltar. É bem difícil. Principalmente porque a lesão de tendão, que ele anda mancando, ele joga mancando. No Corinthians, né? Ele sofreu essa lesão quando ele tava no Corinthians. Tomara, eu sempre torço por ele, né, Espínculo, mas eu também acho bem difícil que ele volte a jogar. Sim, pode até algum clube contratar, mas em alto nível eu acho bem difícil, né? Parece aquela nostalgia mesmo, né? Do cara que pode voltar. Eu acho também bem difícil. É uma pena, né? Que mesmo mancando, tá? Eu jogar mais que muitos ainda, faz falta, né? Tem mais um, né, do Adriano? Tem mais um vídeo do Adriano. Vamos ver o próximo aí. Oi, pessoal. Eu tô aqui pra agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo amor, né, que vocês têm por mim, pela força que vocês estão dando por mim, pelo Facebook, pelo Instagram também. Eu tô muito feliz de poder voltar a jogar futebol e essa força que eu tô tendo hoje, vocês podem ter certeza que foram vocês também, né? Vocês também têm grande parte disso. E agradeço a todos vocês de coração, tá? Que o Papai do Céu abençoe a todos vocês e muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela força. Ou seja, não tenho noção de como isso me fortalece, tá? Que o Papai do Céu abençoe a todas as suas famílias, né? E muito obrigado de verdade, tá? Não só por mim, não só por mim. Parece que tá focado, né, Vampeta? É um cara do bem, o Adriano Silva foi um cara do bem, só fez mal a ele mesmo. Mas é complicado voltar a jogar em alto nível e principalmente no campeonato brasileiro. Uma lesão que ele teve. Boa sorte aí pra ele que ele consiga dar andamento à sua carreira aí, já que, teoricamente, pela idade ele tinha muita lenha pra queimar. Ou tem, né? Que Deus ajude aí. Ele tá com 35, né? É isso. É isso.